Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o tempo de delay desses fones, alguns dos melhores fones Bluetooth da marca QCY que eu já testei. Eu vou mostrar o tempo de delay de cada um desses modelos e vou mostrar para vocês quais desses fones eu achei o tempo de delay melhor. Agora, esse teste que eu vou mostrar para vocês é atualizado com este microfone. Um microfone muito bom que eu comprei, também já gravei o review completo, veja o vídeo aqui em nosso canal e vamos lá. Vou mostrar o teste de delay no PUBG com o modo game desativado e também com o modo game ativado. Eu vou mostrar o teste de delay do fone QCY Mellow Buds Pro, QCY HT07 e também do fone QCY HT05. Esses três fones eu também vou deixar os links na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações ou se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Eu achei muito boa a qualidade de som dos três, os três tem aplicativo, tem cancelamento de ruído ativo, conta com o modo game e agora eu vou mostrar o teste de delay desses fones em games. E agora eu vou mostrar o teste de delay do fone QCY HT05. E aí, comenta aí o que você achou desses modelos. Desses três fones eu achei o novo fone QCY Mellow Buds Pro melhor, a qualidade de som é superior e também o cancelamento de ruído ativo é melhor. Ele é um pouco mais caro, mas eu achei esse fone mais completo. Os outros dois fones eu também achei muito bom, tanto o modelo QCY HT05 e o modelo QCY HT07 tem uma qualidade de som muito boa, o cancelamento de ruído ativo também é bom e eles são um pouco mais barato em comparação com o modelo Mellow Buds Pro. Comenta aí o que você achou desses fones, vou deixar o link dos três na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo? Não esqueça do seu like. Se você quiser que eu grave outro vídeo assim com outros modelos, deixe a sua sugestão nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.